Erva Baleeira, Córdia verbenácia A erva baleeira pertence à família botânica Córdiaceae. Também é conhecida pelos nomes populares de Catinga de Barão, Córdia, Erva Baleeira, Baleeira Cambará, Erva Preta, Maria Milagrosa, Maria Preta, Salicinia, Catinga Preta, Maria Rezadeira, Camarinha. Arbusto ereto, muito ramificado, aromático, com extremidade dos ramos um tanto pendentes e hastes revestidas por casca fibrosa de 1,5 a 2,5 metros de altura, nativo de quase todo o Brasil, principalmente em áreas abertas da orla litorânea. Folhas simples, alternas, coriáceas, aromáticas, de 5 a 9 centímetros de comprimento. Flores pequenas, brancas, dispostas em inflorescências racemosas terminais de 10 a 15 centímetros de comprimento. Os frutos são cariófise esféricas. São utilizadas as folhas sob a via de administração oral e tópica em adultos. A erva baleeira é indicada como anti-inflamatório e analgésico em quadros de contusões com dores. A infusão pode ser preparada com 3 gramas de folhas em 150 ml de água. Utilizar 1 xícara de chá 3 vezes ao dia para uso oral e aplicar compresso na região afetada 3 vezes ao dia para uso tópico. Suspender o uso se aparecer a alergia. As informações apresentadas neste vídeo são reconhecidas cientificamente e aprovadas pela Anvisa. Foram consultados a RDC 10 de 2010, a Instrução Normativa nº 2 de 2014, a 1ª edição do Memento Fitoterápico de 2016 e a 2ª edição do Formulário de Fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira de 2021. Para obter mais informações sobre esta e outras plantas medicinais, acesse nosso site essenciarraiz.com.br Gostou do conteúdo deste vídeo? Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Um forte abraço! Saúde e paz!